O Estação Cultura está de volta agora com as dicas de leitura do nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. E hoje você começa com um livro juvenil de contos, Gil. Exatamente, Newton. Exercícios de Amor, de Rosiana Morraia, apresenta 15 histórias de amor com diversas sutilezas. Reconhecida como poeta, a autora constrói os contos com ternura e coloca seus personagens diante de situações de medo, esperança, solidão, alegria e reencontro. Interessante, Newton, que todos os contos têm nomes próprios. Exercícios de Amor, de Rosiana Morraia, é da editora Lê. E agora você prossegue com um outro autor chileno. Exatamente, ele é o Hernan Rivera Letellê, autor da novela A Contadora de Filmes. Maria Margarita é a caçula de uma numerosa família pobre que mora em uma cidadezinha do deserto do Atacama, nos anos 50. Ela é escolhida para ir ao cinema e contar o filme para o pai e os irmãos. O talento da menina é tão grande que ela se torna uma celebridade no povoado. Mas com a chegada da televisão, sua atividade entra em declínio e ela passará por muitas dificuldades. A Contadora de Filmes, de Hernan Rivera Letellê, é da editora Cossack Naive, tem tradução de Eric Neponuceno. Tio, e para finalizar, um romance americano. Aguardo sua resposta de Dan Schaum. A história apresenta uma recém-formada que some, uma jovem que foge com seu professor e um homem que busca pelo irmão gêmeo desaparecido há 10 anos. Ou seja, são três histórias distintas, mas que têm em comum essa questão do desaparecimento. Em ritmo de thriller, o leitor vai percebendo como as narrativas se interligam. Aguardo sua resposta de Dan Schaum, é da editora Bertrand Brasil e tem tradução de Roberto Mugiati. É isso. E todo sábado tem o programa Tons e Letras na rádio, FM Cultura 107,7, sempre a partir das 11 da manhã. 11 da manhã. O que você está preparando para esse sábado? Pois é, tem algumas entrevistas que a gente está preparando. A gente tem o lançamento do Instituto Estadual do Livro, que vai ocorrer no próximo dia 21. A gente vai apresentar algumas novidades da área literária. Tá legal. Obrigado pela tua participação aqui. Até segunda-feira que vem. Até segunda. E confira agora o comentário da jornalista Jaqueline Schala, da rádio FM Cultura, sobre o primeiro final de semana do Festival de Cinema de Gramado. Olá, Niltinho. Pessoal da Estação Cultura, estamos chegando ao quarto dia de exibições aqui no Festival de Cinema de Gramado. A abertura, o primeiro longo em competição, foi com a despedida do Marcelo Galvão, diretor que conquistou o Gramado aqui com o filme Colegas. E que esse ano trouxe um filme muito bonito, bastante melancólico, estrelado pelo Nelson Xavier. Ele que faz um senhor de 90 anos, que vai em busca da vida, atrás de uma ex-amante sua, interpretada pela Juliana Paz. Um filme que desde já, já é candidato aos prêmios de atuação aqui em Gramado. Depois disso, no sábado, nós tivemos o nosso pacote bélico, com dois filmes envolvendo temas sobre a guerra. O primeiro foi Os Senhores da Guerra, do Tabajara Ruas, um filme que tem um tema extremamente importante para o nosso Estado, por tratar da guerra civil em 1923, 1924. Mas que, apesar de toda a produção, superprodução envolvendo, e por ter grandes atuações também do André Arteste, do Rafael Cardoso, ele acaba sendo muito difuso em relação à trama, por trazer demasiadas tramas paralelas. Depois disso, a gente teve também o filme A Estrada 47, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, a tarefa da Força Expedicionária Brasileira lá, com também boas atuações, Daniel Oliveira, Júlio Andrade, mas um filme mais centrado nos personagens e, por isso, bem mais humanizado e com um conteúdo dramático maior. Além disso, a gente teve ontem também o nosso filme Infanto Juvenil da Seleção, que é O Segredo dos Diamantes, com um trio de jovens atores muito simpático e que cativou o público aqui no Festival de Cinema de Gramado. Um filme, curiosamente, que tratava de uma história entre pai e filho, justamente no Dia dos Pais. E também entre os curtas, eu gostaria de dizer que essa seleção de curtas até agora está sendo muito boa. A gente já teve três curtas-metragens, sendo que o último deles foi A História Natural, ontem, do Júlio Cavani, um curta pernambucano, um curta com referências no Moebius, um curta com uma estética toda diferenciada e que, no seu conteúdo, trata de temas muito importantes relacionados à natureza. É isso por enquanto, Niltinho. Eu volto amanhã com mais novidades aqui do Festival de Cinema de Gramado. Valeu, Jaqueline. Muito obrigado. E confira agora os longas e curtas concorrentes que vão ser exibidos na noite desta segunda-feira no Festival de Gramado. A mostra competitiva começa às sete horas da noite desta segunda com a exibição do curta nacional O Clube, de Alain Ribeiro, que apresenta um grupo de artistas transformistas do Rio de Janeiro. Na mesma sessão, será exibido o longa estrangeiro El Crítico, de Hernán Gerstuni. O filme argentino conta a história de um crítico de cinema amargurado que conhece Sofia, uma mulher que o atrai apesar dos gostos distintos. Mais tarde, às nove e meia da noite, mais um competidor tem exibição. É o curta nacional A Pequena Vendedora de Fósforos, de Kyoko Yamashita, obra adaptada do conto de Hans Christian Andersen. A obra apresenta uma menina desassistida que tenta vender fósforos para sobreviver. E acontece nesta quarta-feira, mais uma edição do projeto Freud e os Escritores. O encontro tem a participação da psicanalista Benira Fleck, da artista Liana Chin e da atriz Janaína Penizom. Elas estão aqui, Pelizom, elas estão aqui para falar desse projeto. Quanto tempo já de projeto, Liana? Parece mentira, mas cinco anos. Cinco anos. Se passaram cinco anos do começo do projeto, quando a gente ainda timidamente ensaiava uma leitura, e aí o projeto foi crescendo, crescendo, e nós estamos agora na programação oficial do Teatro São Pedro. Porque, no final das contas, é uma dramaturgia construída por vocês que vai ao palco, então, a partir de encontros com a Graça Nunes, tem também uma orientação da Carla Tobuquerque. Como é que se dá todo esse processo, Leneira? O processo, na verdade, ele surge a partir do coletivo. É o coletivo Território das Artes, todas nós fazemos parte. Então, inicialmente, nós fazemos uma criação do texto. Agora, nós temos os dois personagens, Freud recebendo HD, e sempre uma mediação da Ana Freud, a única filha do Freud que realmente seguiu a psicanálise, que faz essa dinâmica de tentar fazer um meio de campo entre as questões e tudo que a gente está preparando como surpresa agora para a próxima quarta-feira. Janaína, eu acredito que para você como atriz participar dessa experiência tenha trazido para o teu trabalho, para as tuas ferramentas, muitas coisas importantes, porque os textos estão recheados de citações psicanalíticas que ajudam a compor o trabalho do ator. Com certeza, e é sempre uma surpresa, qual vai ser o próximo escritor que o Freud vai contracenar, e a Ana Freud. Então, eu venho como o personagem convidado do projeto e sempre me encanto, e vou descobrindo, as gurias descobrem coisas sobre Schiller, sobre Nietzsche, e aí eu vou usando o meu trabalho e elas contribuem com o meu também. É uma troca. Jana, no caso, desse encontro, então, qual é o escritor convidado? Hilda Doolittle, uma poeta que fez uma análise com Freud, e ela escreveu um livro sobre essa análise, Por Amor a Freud. Então, nós temos um material muito rico para contracenar e mostrar alguns mecanismos da análise, alguns pensamentos sobre como é que a gente consegue chegar até o inconsciente. Então, eu acho que esse nosso espetáculo de agora é um dos que mais vai entrar mais profundamente na questão do método analítico. Então, eu acho que as pessoas vão gostar bastante. E, é claro, é um espetáculo aberto ao público, não só a psicanalistas ou pessoas que estejam fazendo análise ou terapia, né? É um trabalho. Sim, ele é acessível ao público em geral, porque está tratando de questões e problemas cotidianos, até existe uma brincadeira de algumas pessoas que vêm acompanhando já a nossa trajetória e comentam com a gente que a semana que vem tem a sessão com o Freud. Já ficou esse xiste, né? Em termos da questão da psicanálise permeando a vida cotidiana, né? Porque fiquei curioso, né? Como vocês constroem esse texto, né? Na medida que, claro, vocês estão cheios de referências e ainda promovem encontros, né? Entre aspas, improváveis. Alguns que não aconteceram, outros que aconteceram. Atemporais, né? Na realidade. Olha, para mim também é uma surpresa a forma com que a gente descobriu trabalhar, porque isso foi uma construção também, né? Dentro do processo da criação do texto eu e a Lenira. Aos poucos fomos adquirindo assim a destreza da feitura do texto, né? Da tessitura desse texto. E cada vez que a gente faz um texto novo a gente está aprendendo ainda mais os mecanismos, né? Porque duas personalidades tentando fazer uma terceira, na verdade, que é o texto, é uma construção e é uma conquista também pessoal e de dupla. Agora, uma base importante de pensar é que a gente tenta buscar os laços entre esses personagens, ou seja, a transferência, né? O que que liga esses personagens? E aí é toda uma pesquisa da vida, da obra, do cenário da época, literatura, psicanálise e assim por diante, né? A arte, né? Todas as questões que permeavam a época também. E aí é realmente uma costura difícil porque a gente acaba tecendo um texto muito rico porque são personagens extremamente ricos e o difícil é o momento dos cortes, né? De começar a acomodar as cenas porque a gente tem aquele tempo, né? De palco para fazer essa apresentação incluindo os espaços de direção com algumas surpresas onde existe um discurso sem palavras também, né? Que é um outro texto, né? Toda uma outra poética e assim por diante. Então, o mais difícil para a gente até o momento tem sido esses cortes, né? Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que dizer é que as expressões artísticas ali estão reunidas, né? Elas têm uma transversalidade, aparece artes visuais, teatro, música, artes cênicas com a questão do movimento da Carlota e aí vai entrando toda uma questão de expressão corporal e toda uma expressão artística que eu acho que o teatro proporciona, né? Janaína, Diana, Lenira, obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura, lembrando que o espetáculo, o projeto, Freud e os escritores pode ser visto nesta quarta-feira 8 horas da noite no Teatro São Pedro. E o Estação Cultura de hoje fica por aqui, nós encerramos esta edição com o Felipe Cato, ele foi vencedor na categoria Melhor Música na Mostra Gaúcha de Curtas de Gramado por Redoma que faz parte da trilha do filme Linda, Uma História Horrível. E amanhã, além da cobertura do Festival de Gramado, vamos ter ao vivo aqui no Estúdio Música com o Antônio Villerua que faz show de lançamento em Porto Alegre do disco Samboleria. Tchau e até a próxima edição.